Aí você para nesse vídeo e se pergunta, por que diabos eu quero saber de robôs? Cara, que isso, robôs são muito massa. Robô é a melhor coisa que existe, os designs são incríveis. Estética futurista, detalhes mecânicos, tamanho gigantesco e inspirações em veículos. Então fica aqui que vamos falar de robôs gigantes, sobre mechas. E se você sair, eu vou mandar um Transformer atrás de você. É isso. O nosso tema super empolgante é sobre os robôto mangás. Quero apresentar aqui algumas imagens da arte de diversos desses mangás e falar um pouquinho sobre eles. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E preparem-se para mergulhar no mundo dos robôs gigantes, ou não tão gigantes assim, tecnologia e batalhas épicas. Já vai deixando o like e se acomodem, pois vamos começar. Antes de entrar na arte robótica, vamos explorar todos esses circuitos e entender mais desse mundo. Mas claro, vou deixar um monte de arte bela com designs incríveis no fundo e quanto a gente fala, então vai vindo aí. Saiba que, filosoficamente falando, a preferência pela retratação de robôs gigantes e tecnologia nos mangás pode ter um sentido mais profundo do que você imagina. Essas histórias exploram a interação entre a humanidade e tecnologia, levantando questões sobre a dependência em relação a ela, a ética de seu uso e o impacto na sociedade. Então, obviamente, veremos retratações artísticas com concepções completamente diferentes do que é contemporâneo. Teremos sociedades com elementos mesclados. O tradicional com o tecnológico e, no geral, muitos aparatos ficcionais que puxam ao máximo a criatividade do autor. Os robôs gigantes ainda simbolizam o desejo de superação dos limites físicos e o controle sobre o ambiente natural, refletindo a vontade de prosperar em qualquer situação. Com isso, teremos cenários gigantescos em combates, o que envolve cidades inteiras sendo devastadas ou não, instalações militares enormes e uma perspectiva que consiga enquadrar tudo em um único quadrinho, já que o exagero é comum nas artes desse gênero. Já quando partimos para uma história menos fantasiosa e mais pé no chão, elas abordam a responsabilidade humana no uso da tecnologia poderosa, levando os leitores a refletirem sobre as implicações morais e éticas de suas ações. Então, nessa pegada, é mais comum ver designs que mesclam elementos de ciborgues semi-humanos ou com o uso de uniformes ou acessórios mecânicos, como exoesqueletos ou coisas do tipo. E com a IA dominando tudo hoje em dia e quase virando a Skynet, esse assunto se torna ainda mais relevante e atual. Questões como privacidade, segurança e responsabilidade entram em pauta, já que precisamos considerar cuidadosamente como a IA é desenvolvida, utilizada e regulamentada. O que faz com que o roteiro, a narrativa e o planejamento dos quadrinhos tenham um enfoque maior no desenvolvimento pessoal do personagem também. Focando um pouquinho mais na técnica, começando sobre o design desse tipo de arte. Ele tem estética futurista. Os robôs em mangá geralmente apresentam um design futurista e tecnológico. Eles são frequentemente retratados com linhas limpas e detalhes complexos que transmitem uma sensação de alta tecnologia. Tem detalhes mecânicos. Os mechas são conhecidos por exibir uma mudança de detalhes mecânicos, como engrenagens, juntas, cabos e componentes eletrônicos. Esses detalhes ajudam a transmitir a ideia de que os robôs são máquinas complexas e avançadas. Tamanhos em proporções. Os robôs em mangás muitas vezes são retratados em escalas impressionantes, variando desde robôs do mesmo tamanho de um humano, até gigantescos mechas que podem chegar a dezenas de metros de altura. As proporções dos robôs podem ser exageradas para transmitir um senso de poder e imponência. Influência de veículos. Os designs de mechas muitas vezes são influenciados por veículos, como aviões, tanques ou carros. Isso pode ser observado nos elementos estilísticos, como asas, rodas, blindagens e pinturas temáticas de veículos militares, por exemplo. E personalidade e expressão. Embora eles sejam robôs, objetos inanimados, os artistas em mangás frequentemente conseguem conferir a eles uma aparência expressiva e uma personalidade única. Expressões faciais, poses, dinâmicas e detalhes nas partes do corpo do robô podem transmitir emoções e características específicas. E por fim temos o ciborgue. Os mangakás muitas vezes exploram a dualidade dos ciborgues, destacando sua humanidade remanescente em contraste com suas partes mecânicas. Isso pode ser retratado por meio das linhas angulares, superfícies metálicas, circuitos, fios e outros elementos mecânicos. Uma fusão entre o orgânico e o artificial. E aí, você já tinha percebido essas características? Prosseguindo, quanto à popularidade dos mangás mecha no Japão, ela pode ser atribuída a fatores culturais e históricos. O Japão é conhecido por sua influência na indústria de tecnologia e robótica, o que pode ter contribuído para o interesse e a representação desses temas na cultura popular. Além disso, a tradição japonesa valoriza o trabalho em equipe, a disciplina e a superação de desafios, elementos frequentemente presentes nas narrativas dos mangás mecha, ou para falar a verdade de qualquer mangá, né? Essas histórias também oferecem escapismo e entretenimento, permitindo que os leitores se envolvam em narrativas emocionantes e imaginativas. A combinação de elementos de ação, ficção científica e reflexão sobre a relação entre a humanidade e a tecnologia cria um apelo irresistível para os fãs japoneses e admiradores de mangás ao redor do mundo, como a gente, claro. No entanto, é importante ressaltar que essas interpretações são apenas algumas possibilidades, e cada leitor pode ter sua própria visão e conexão com os temas e conceitos apresentados neste tipo de mangá. No meu caso, falou de tecnologia, eu adoro, e eu fico naquele dilema, ambientação medieval, magia e superpoderes ou tecnologia? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de versos, tem de tudo. Vamos entender um pouquinho mais as origens agora. Como eu disse, no Japão, eles são conhecidos como Roboto Mangá, que traduzindo significa mangás e robôs, bem óbvio, né? E são divididos em dois subgêneros principais, Super Robot e Real Robot. O subgênero Super Robot é caracterizado por apresentar robôs superdimensionados e cheios de habilidades incríveis, muitas vezes desafiando as leis da física. Nesses mangás, a ação é intensa e explosiva, com batalhas que chegam a abalar o universo. Alguns exemplos populares de mangás mecha do subgênero Super Robot incluem Mazinger Z, obra clássica criada por Go Nagai que apresenta um icônico robô de mesmo nome, um dos primeiros superrobôs da história dos mangás. E temos também Garen Lagann. Neste mangá, acompanhamos as aventuras de Simon e Kamina, que pilotam um mecha também de mesmo nome. Por fim, Ghost in the Shell, um mangá cyberpunk que apresenta uma sociedade futurista, onde a tecnologia se mescla com o corpo humano. E esse eu acho que seja o mais conhecido de todos, até porque tivemos adaptações dele para o cinema. Pat Label, obra do subgênero Real Robot. Nesse mangá, acompanhamos a unidade espacial de polícia conhecida como Pat Label, responsável por lidar com crimes relacionados a robôs de trabalho conhecidos como Labels. Armored Trooper Vultons. Este mangá segue o protagonista Shiriko Koovi, um soldado de elite em Um Mundo em Guerra. Ele pilota um mecha conhecido como Scoop Dog e se vê envolvido em uma conspiração militar. Mas não para por aí. Como vocês viram, os mangás robóticos abrangem uma ampla variedade de gêneros. Então quero te mostrar mais três títulos bem interessantes. E tenho certeza que pelo menos um deles você conhece. Mobile Suite Gundam, outro do subgênero Real Robot, que é um clássico do gênero mecha e apresenta uma abordagem mais realista. A história se passa em um futuro distópico e foca na guerra entre humanos e robôs controlados por pilotos. Full Metal Panic. Misturando comédia e ação, este mangá conta a história de Souza Kisagara, um soldado de elite encarregado de proteger um estudante do ensino médio, Kaname Shidori. E por último, New Genesis Evangelion. Isso aí todo mundo conhece. Mangá clássico que mescla drama psicológico com elementos mecha. A trama segue jovens pilotos que controlam os robôs gigantes Evangelion para combaterem seres misteriosos conhecidos como anjos. E eu sei, eu sei, não são robôs. Mas a gente demora muito para descobrir isso. Esses são apenas alguns exemplos para ilustrar a diversidade presente nos mangás e robôs. Existem muitos outros títulos incríveis disponíveis para os fãs explorarem. E com certeza você vai lembrar de algum. Então ajuda no engajamento do vídeo e comenta aí. Os robôs mangás não ficam restritos apenas ao papel e se expandiram para outras mídias, como videogames. Muitos mangás de sucesso ganharam adaptações para jogos, permitindo que os fãs mergulhassem ainda mais nesse universo incrível. Além disso, contribuíram para a popularidade dos modelos de robôs em escala, conhecidos como Scale Models. Muitos fãs se dedicam a montar e pintar esses modelos, recriando seus robôs favoritos em miniatura. Massa demais, não? E assim chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa imersão no mundo dos robôs gigantes e suas batalhas épicas. Se você é fã desse gênero, deixa no comentário quais são seus robôs mangás favoritos. Não se esqueçam de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Dá uma olhada também nesses vídeos que sugerimos. Se puderem nos ajudar, acesse nossos links e afiliados na descrição. Até mais, falou e tchau.